Olá pessoal! Da nossa playlist do celular Tá? Ah, é do celular? Sim! Ah, não! É do celular, tem que ser alguma que eu conheça! Tem! E... Eu vou botar uma música pra ele E eu vou dar 4 segundos de música 4 segundos de música e ele vai ter que adivinhar que música que é Eu vou acertar todas, né? Porque eu sou muito longe Só que não Tá, vamos começar então Tu começa ou eu começo? Então tu faz Tá, começa então já que tu tá com o meu negócio Então deixa passar de 4 segundos, né? Uhum Tá bom? Beijo! Te amo! Tchau! Vou começar com uma farsa que tu conhece Ah! Deu? Pera aí, não botei a música Ficou muito baixo, não dá pra lhes ouvir É? Não Fazer de novo Tu conhece a música agora na outra graça? Ah, não! De qualquer jeito eu ia conhecer Quatro segundos Quatro segundos É... Paralho! É... Adolini Do filme mencionado deserto é... Lost in stars? Losing stars? Nunca disse É, né? Lost stars Ok Adolini Do filme Que a Keira Knightley canta no filme Com ele Beijinho no ar Boeca Que passava um dia Tá, agora sou eu Achou uma fácil Comecei fácil contigo Tem que achar uma fácil Problema Tá, deixa eu ver aqui Eu escuto essa música quase todo dia no carro Mas eu não sei o nome dela Ela te respondeu qualquer nome Ela já começou com o nome da música já Mas eu não vou botar de novo Porque eu já vi a dica É... Deu? Já foi? Não sei Pretty Girls Britney Spears Britney Spears E Azelha Ah... Porque eu vou estar escutando Britney Spears agora Ah, não Não escuta Egg e Azelha Não, não Não Ele falou que houve a música dois dias no carro Mas ele tá no teu carro, não, tá? Hum... Não hein Vai Vamos gostar, né? Só já Vamos gostar, cara Ah, vai botar Scaleli Só porque eu não sei Hum... Ah... 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 Tropic Queen Errou... 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 Que música que é? Que 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 é? É do... Khalil e Justin Bieber Ah... Puta merda... Justin Bieber Eu sabia que era Justin Bieber Eu achei que era da outra... Playtime Playtime Mas eu sabia que música que era não Sabe? Deu? Chega Deixa eu agora Tá... 1 a 0 ainda Ah... 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 Tu ouve essa música no carro também Se tá no meu celular, fica no carro E eu sempre canso essa música E eu sempre canso essa música Ai... Que burro! Dá 0 pra ele É... Chiara... Chiara? Chiara? Sei lá como fala Essa aqui ó Nossa, mas a introdução não tem nada a ver com a música Ah... 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 Ela não vai aceitar... Ela não vai aceitar... Ela não vai aceitar... Que legal E aí? Que высокioso999999999999999999999999999999999999 compliance E aí? Que musical que eu喜歡 ? A música哈哈 Eu vou ganhar Vai Varda É... Não vai saber 1 2 3 4 5 Carbon Não 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 Eu ia falar Little Mix Eu ia falar Little Mix Não era Little Mix Era o outro que eu não lembrava o nome Error Ah não, não está 2 Não está 1 0 ainda Sério que vai acabar 1 0 Caralho Essa tu sabia? Sabia não, essa eu sabia É É porque eu não posso pegar uma tanto que tu não vai saber direito nem Eu sei, calma 1 2 2 3 É alguma coisa over 4 É alguma coisa over, não é? É, não é? É alguma coisa over, não é? Não Tem nada de over Não Foi que é? Florence The Machine Aqui em Creta Ah, tá Dog Days Are Over Viu? Viu? Tinha over sim Tinha over, mas senão você ficou um over Uma letra do... Olha que eu vou ouvir esse jogo Olha que eu vou ouvir esse jogo Qual que é o nome? Vai, doberi Tu já viu essa música várias vezes, vários vídeos dessa música Qual é o nome? Qual é o nome? Tem que saber os dois O nome e o que encanta E eu gostei Opa Eu te amo Não sei Não sei Eu sei cada 10 e eu vou dizer Não sei quem Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Isso É Falta Ou Esbuta O que que é? Hosey alguma coisa. Hosey? Hosey, não é? E o nome da música? Take Me Church 2 a 0 Tu não vai ganhar de mim? Não adianta, eu vou botar a última música só porque sim Pra ver se vai sair 2 a 1 Porque não tem mais como me passar Vou botar uma face pra ti Ela sabe que ganhou 1 Bota as músicas que ela ouve Daí quando eu boto as minhas Eu não posso falar Mas ele ouve junto gente Ele sabe, ele só não sabe nada Eu ouço junto, não quer dizer que eu vou saber o nome Ou quem é que tá cantando Sai bem ó É Jason Bieber É... Não lembro o nome da música Viu? Nem aquele eu ouvo todos os dias Ele lembra o nome da música e eu que tenho culpa Não, não, não Eu tenho aqui meu nome Viu? A culpa é minha? Não, a culpa não é minha Ele que tem uma memória muito péssima Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não se esqueçam de dar um joinha aí pra ajudar a divulgação Se inscrevam no canal pra quem ainda não é inscrito Porque quando é pra se inscrever no canal tu faz assim? Porque é um negocinho assim ó Se inscreva no canal O inscrever-se tá aqui embaixo ó Tá, eu não tô vendo A merda É isso Beijinhos E até a próxima Tchau